É medalha. Dá pra você falsificar uma medalha pro canguru. O mito que a nossa toda que seja honesta, do Otávio é honesto, Daniel tem medalha pro canguru é honesto. Não dá pra você garantir que é honesta toda medalha pro canguru, entende? Se entrega na mão do professor e ele que aplica. Ele pode falsificar. Ah, você vai entrar no micâmetro, deixa eu falsificar alguma coisa. Micâmetro não tem jeito. Nem obtermente. Porque a segunda fase é bem rigorosa. Então eu acho que essa é a minha... Três fases. Mas é muito legal, Otávio. No passado, ele foi a terceira, né? Apesar que eu acho que a terceira tava tranquila, não tava, Otávio? Eu achei a segunda mais difícil. Então, eu também achei a segunda mais difícil. Mas se você olhar em geral, essa folhinha, ela é importante que tem todas as questões do nível alfa. Daniel, isso vai ser útil. Tipo, se mesmo vocês tentando o nível beta, aqui tem todas. São 181 questões. Tem 100 questões lá do postinho. E mais 81, que são todas as questões que caem na segunda e terceira fase de todas as provas lá. Eu tô ainda meio em dúvida de onde eu começo. E o meu medo aqui é me perder na hora da resolução. Porque eu não... As provas não são fáceis. Então eu já avisando pra vocês. Escreve o que vocês souberem. O Otávio foi medalhista na prova no passado, dois mil. Coisa que o Instituto nunca conseguiu. Sabia disso? O Instituto leva todo ano, os alunos não conseguem nenhuma medalha. Só a Sibélia que passou pra terceira fase. Não, a Meriente passou também. Eu acho que teve mais gente que foi aqui no Otávio. Não, na terceira fase. Não, o ano que a Sibélia foi, teve mais um que foi. A Meriente foi pra terceira fase também. A Otávio não só foi pra terceira fase, que foi uma medalha. A Meriente, Valéria, tudo é misto, tudo é renda. O Otávio recebeu medalha da família. Não, lá na escola, quando vai ganhar lá os negócios da DoveMep, você faz cerimônia pra valer. Mas agora tem minha valer. Agora tem o Igor. O Igor tem quatro medalhas. Então, você conhece o Igor, né? Então, o Igor tem quatro medalhas. E nesse ano passado foi a menção honrosa. Igual o Júlio. Ele e o Júlio igualzinho. Ah, não. Mas, peraí. É igualzinho. Quatro medalhas e uma menção honrosa. Não, o Igor foi medalha de novo, não foi? Não, o Igor tem quatro medalhas. Só que ele não ganhou no sexto ano. Ele não ganhou no sexto ano. Ah, não sei. Bom dia, Tiago. Agora estamos completos. Vieram todos. Chegaram todos que viriam hoje. O resto falou que morriam, então nem preciso preocupar. Então, vamos lá. Vamos fazer essa questão.